Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Da onde vai com quem? Tô nem aí, acha que eu já não te amo? É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é E já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta É que eu morra engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Tá dando certo, tanto é É que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Em quem eu morra engasgado De ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu vou fingir dessa maturidade